Fala galera da Bete, tudo bem com vocês? Sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Tip Certeira Galera, hoje eu trago palpites na Liga dos Campeões, Copa Sul-Americana, Championship e Série B Italiana Galera, então já deixa seu like galera, se inscreve no canal, que vocês vão receber todos os dias os melhores palpites Para apostar nos melhores jogos, nos melhores campeonatos do mundo galera Todo dia eu trago vídeo com as menores análises, beleza galera? Então, vamos que vamos, primeiro jogo, Manchester City e Borussia Mönchengladbach Gente aí que vem de duas vitórias lá no campeonato inglês, 3x0 no FURRA no último jogo Ganhou o primeiro jogo aqui, jogo de ida contra o Borussia Mönchengladbach Foi 2x1, desculpa, foi 2x0, jogando fora de casa aí O Borussia Mönchengladbach vem em uma sequência negativa, 5 derrotas seguidas 3x1 no último jogo aí, com o Alves Burk Para esse jogo o Borussia vai ter que vir para dentro, vai ter que dar espaço ao Manchester City E sabe que dar espaço ao Manchester City é fatal Qualquer time aí que der espaço ao Manchester é fatal Então, eu acredito que esse jogo aí vai ser movimentado galera Eu acredito na vitória ao Manchester City Mas acredito também que o Mönchengladbach marque pelo menos um gol né galera Então, meu primeiro palpite para esse jogo galera, é ambas marcam Meu segundo palpite é o V2,5, tá beleza? Então, vamos para o próximo jogo Próximo jogo também da Liga dos Campeões Real Madrid e Atalanta Real Madrid que veio também em uma boa campanha no campeonato espanhol Então, está mais de 5 jogos sem perder Ganhou o último jogo aí de virada No finalzinho aí, fez o gol da virada A Atalanta também está bem lá no campeonato da Itália Ganhou o último jogo também, 3x1 Tinha perdido para a Inter aí, mas perdeu para a Liga Então, a Atalanta também vem bem né Vem 3 vitórias nos últimos 5 jogos aí né Esse tendo é um jogo também equilibrado E aí acredito também que os dois times vão marcar nesse jogo Meu primeiro palpite também, ambas equipes marcam Segundo palpite, o V2,5 para esse jogo Tá beleza? Então, vamos que vamos Tolima e Deportivo Cali, Copa Sul-Americana Dois times aí da Colômbia Clássico da Colômbia O Tolima aí vem bem Nos últimos 5 jogos aí tem 3 vitórias e 2 derrotas né Vem marcando bastante gols Também vem tomando alguns gols né A maioria dos jogos do Tolima aí foi ambas marcam E mais de 2 gols né O Deportivo Cali vem de 4 empates e 1 derrota Marca menos gols e sofre menos gols né Do que o Tolima Porém no confronto direto entre eles A maioria dos jogos aí dos últimos 5 jogos foi over 2,5 né E ambas marcam né galera Então pra esse palpite aqui galera Meu palpite também é ambas marcam over 2,5 Então vamos que vamos Próximo jogo Cardiff e Stoke City galera O Cardiff tá em oitavo, o Stoke em décimo primeiro Aqui tem tudo pra ser um jogo equilibrado né São dois times aí que também que tá ali no meio de tabela Acredito que não vai conseguir muita coisa em um dos dois né Os últimos jogos aí do Cardiff São 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota A maioria dos jogos aí ambas marcam A maioria dos jogos aí ambas marcam Do Cardiff O Stoke vem de 4 derrotas e 1 vitória A maioria dos jogos também ambas marcam né No confronto entre eles aí Deve um, teve um... Teve dois, 2 empates marcam Nos últimos confrontos Entre eles né galera Aparece o jogo aqui meu palpite também né É Back, Casa Time da casa para vencer né E ambas equipes marcam Para esse jogo Então voltando aqui galera Próximo jogo aqui Derby counting e Brand 4 Aqui é um jogo Do quarto colocado Contra o décimo nome Derbe lá em décimo nome Brigando contra o rebaixamento Acredito eu que não caia Mas está brigando contra o rebaixamento Fazendo uma campanha ruim aqui Na segunda divisão da Inglaterra O Blanche for lutando pelo acesso Se ganhar esse jogo aqui Vai para 69, empatar com o Oxford Ali, mesmo com a atuação Então acredito aí Que o Blanche vai vir com tudo Para tentar vencer, ganhar mais 3 pontinhos Nesse jogo, né galera E realmente é o favorito, né Para esse jogo, galera Então, meu palpite para esse jogo É a vitória do visitante, galera Vitória do visitante, primeiro palpite Segundo palpite, over 2,5 Beleza? Então, vamos para o próximo jogo O jogo é a Rottenham e o Watford O Watford que está ali em segundo colocado Vai encarar o Rottenham Que está lá na zona de rebaixamento Lá no vigésimo segundo colocado Quase rebaixado, né Praticamente Brigando ali com o Birmingham Colva entre derby Enquanto o rebaixamento Acredito que vai ser um desrebaixado Então vai encarar o Oxford Ali em cima, lá no segundo colocado Se ganhar isso aí Vai diminuir um pouquinho a diferença Lá para o líder Norwich Acredito que não consiga alcançar o Norwich Que vem jogando muito bem Dica de passagem, né Tem o astrocante Lapuk Que é muito bom jogador Mas falando desse jogo aqui, galera O Rottenham vem de 4 derrotas E 1 vitória Ganha o último jogo Fora de casa Mas vem Vem perdendo aí Vários jogos seguidamente O Oscar por sua vez Vem de 4 vitórias E 1 derrota Nos últimos 5 jogos aí O Rottenham jogando em casa 4 derrotas E 1 vitória O Oscar jogando fora 3 vitórias 1 empate E 1 derrota Vem bem O Oscar foi fora de casa, né Para esse jogo aqui, galera Meu palpite é Vitória de visitante E Ander 2,5 Acredito que não saia Mais de 2 gols nesse jogo Beleza? Então vamos para o próximo jogo Próximo jogo, galera São jogos da Série B, né Campeonato Italiano Veneza e Leti Dois times já frequentaram a Série A São conhecidos aí na Itália Dois times Tradicional da Itália A verdade não ser times de grande Mas são tradicionais da Itália Agora lutando aí para voltar A elite de futebol italiano Desculpa É o jogo do Quarto colocado contra o quinto Quem ganhar vai ficar muito bem Né Quem ganhar ali vai a 49 Pula para a segunda posição Vai ser um jogo movimentado Equilibrado e movimentado Né Os dois times O Veneza vem de 2 vitórias 2 empates e 1 derrota Nos últimos 5 jogos, né Jogando em casa São 4 vitórias e 1 derrota Né Já o Leti Nos últimos 5 jogos Tem 3 vitórias e 2 empates Jogando fora de casa Jogando fora de casa O Leti tem 3 vitórias e 2 empates Também Então vem bem também Né Esse jogo vai ser muito equilibrado Galera É um jogo muito equilibrado Entre as duas equipes Né Galera Com uma pequena Um pequeno favoritismo Aí para o time visitante Na minha visão E na visão das casas de aposta Também Né Então para esse jogo aqui Não vou arriscar o vencedor Vou arriscar aqui no palpite O palpite vai ser no mercado de gols Né Então Palpite para esse jogo Ambas marcam Houve a 2,5 Beleza Então vamos para o próximo jogo Aqui o último jogo aqui né Campeonato italiano também Série B Aqui é o jogo do líder É o líder né Quanto o 13º colocado Do time aí Dois times aí que estão com ambições diferentes no campeonato né Um brigando contra o rebaixamento O outro brigando pelo acesso Praticamente já Com o acesso garantido Só uma tragédia Só uma tragédia vai tirar o acesso aí do Rampoli Também é um time que já frequentou muito a Série A né A primeira divisão do campeonato italiano Né O Rampoli vem de duas vitórias e três empates nos últimos cinco jogos Jogando em casa São três empates e duas vitórias Né Já o Ordenone Vem de três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos E jogando fora São Fora de casa São Três derrotas Uma vitória e um empate Acredito aí que O Rampoli é o franco favorito Para esse jogo também Né Então galera O palpite aqui na odd está ótimo Aqui é um 70 1.70 Né A odd aqui da Rampoli está ótimo Né Então O palpite foi esse jogo aqui Vitória do time da casa Beleza Então galera Esse foi o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado aí Né galera Se vocês gostaram aí Se inscreve no canal aí Deixe o like Que é para ajudar Para fortalecer o canal Né Então Muito obrigado por assistir até aqui Né E boa besta para vocês Valeu